Meu nome é Ana Flávia, eu sou professora do ensino médio, trabalho com física e química e o senhor não imagina, assim, o empoderamento que eu tô me sentindo enquanto educadora, enquanto professora, de trazer esses conhecimentos e entender um pouco a dificuldade dos meus alunos em compreender a física e a química, porque elas são maravilhosas, mas tudo tem um contexto que a gente não aprende, né? Vou ser sincera com o senhor, eu tenho a sensação que eu não sei nada de física e química e agora eu vou começar a estudar física e química. Já leciono há 10 anos, mas a gente sempre com aquele arroz com feijão e parece que a gente não consegue alcançar mais nada pela dificuldade que a gente tem de transmitir o conhecimento, né? Ou seja, o sistema educacional não dá ao aluno a oportunidade dele crescer, a verdade é essa, né? Aqui no Brasil, mas eu me sinto, assim, fortalecida para continuar nesse meu caminho, né? Muito obrigada.